E aí galera, beleza? Rogério Weddle na área e mais um vídeo comentado. Hoje vamos jogar aqui uma partidinha de PES 2014. O demo estava na live ontem, aí baixei o demo e hoje eu vou jogar uma partidinha. E para não jogar sozinho, hoje temos um convidado especial, que é nada mais nada menos que Gustavo Gamer. E aí Gustavo, beleza? Beleza, e aí galera? Beleza? Beleza. E aí Gustavo, já jogou o PES 2014? Já. O que você está achando? Está legal? É legal. Está diferente, né? É, está diferente. Eu achei que está meio estranho, mas é sempre assim. Vamos ver, qual time que você vai querer jogar? Ah, eu vou ver aqui, eu vou com esse, já eu sempre com esse. Você vai de Manchester, eu vou de Bayern. Plano de jogo, né? Oi, caramba, apertei errado. Era para ir no plano de jogo. Foi igual. Como é burro o meu cavalo. Foi igual. Foi direto. A gente perde o start. Mas isso é o que? Apareceu as dicas, que antes não tinha, no PES 2013 não tinha as dicas. A entrada tá bonita. E é tudo em inglês. Allianz Arena. Tá, ele vai começar a acabar. Mudou muito, né? Em 2013. Depois foi difícil. Vai, 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 vai. Aí eu faço o gol. Ai, cross. Cross. Tá bem mais rapidinho. 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 Ai, meu Deus. Não conseguiu andar? Vai, Mandzukic. Aí é bom. Ai, apertei o botão errado. Ai, não. Que boleiro. Puta merda. Ih, deu um pênalti. Penalidade máxima. Nossa, que firmeza. Eu não vi nada. Juselada. Aí é gol. Aê gol. Ah, pô. Pô, é goado errado. Aê gol em Gustavo. Qual é o primeiro gol? Qual é o primeiro gol? Daí eu cheguei a sair até o primeiro tempo Não, foi do lado Olha isso Eu sei que vou fazer uma liga demais Ah não Ah não Que mentira Estrada Estrada Vai Vai Olha o carrinho Que feio Olha Olha o passe Vai cross Aí fica fácil Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Que graça que joga e não joga Ah não Ah não É que botou errado Que gol Uh É gol É gol Não É gol Nossa que doideira velho É gol É gol É gol Entendiu! 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 Entregou a bola! Não, cara! Vixe, não deu não! Não deu muito pra fazer isso não! Vai bolando! Nossa Senhora! Que gol que ia ser esse, meu Deus! Só não gostei disso, viu? Vamos ver, ele vai entregar a bola! Não sei se ele vai entregar a bola! Nossa, horrível! Olha! Puta, o cara saiu dali, mano! Ah, quer fazer graça, olha lá! Foi em defesa, a mãe levou a bola! Vai botem! Olha o lã! Caralho, pinote que o lã deu! Ah, não! Que perdimento foi esse? Perdido! Aqui! Perdido! Aperta! Vamos aqui! Vai, vai! Tira daí, meu! Vamos jogar! Vamos jogar! Aperta B Aperta A Aperta A Entregou a bola Entregou Ai fica fácil Olha ai Toca rapidinho Ah Era pro cross Acabou o primeiro tempo Vamos meter O Rooney agora O Rooney é banco mano Não tem azul no Rooney Nossa O bagulha é lento Ah não vai olhar lá Não vai olhar lá Olha o bagulha lento Opa Olha um bom ali em baixo Opa, só tem azul Opa, só tem azul Opa, só tem azul Vamos lá então Uma sorrinha Uma sorrinha do Gustavinho Gustavo Gamer Gustavo Gamer Isso ai meu menino Já saiu já, já saiu Nossa mamãe Até acostumar de novo Você é péssimo Eu não sei pra que lado tem que ir Você faz gol pro outro lado né Ah é Tá perdido ou homem? Ih entregou Peguei nada Peguei nada Peguei nada Perdimento me ajuda E a fora também me atrapalha Você tem que apertar o botão Não tem essa de... O tanto que você apertar é a... Eita merda Que maldade pro goleiro Que maldade pro goleiro Nossa mamãe Nossa mamãe é ruim demais esse jogo Até pegar a mamãe Vai demorar Vai demorar O outro também foi assim O outro também foi assim Depois se acostuma Olha Olha Contra ataque Não existe contra ataque E ae juizão Tem nada Nossa que rolinho hein Meu Deus Musiquinha na área Que rolinho Pera ai que o telefone ta tocando Dá um pulinho ali Então ele ta no pause né Vou ficar falando umas coisas aqui Eu ouvi dizer Pés 2013 Pés 2014 né Pés? É Pés 2014 Esse jogo É demo mesmo A gente ta finalizando É o demo A gente vai comprar o Pés 2014 ainda Ai a gente faz outro vídeo Ai a gente continua Assim esses vídeos E... Vou pausar Já volto galera Voltei Então mocinho Ai ai A gente não vai terminar esse jogo nunca Vai demorar uma hora pra terminar esse vídeo Já tem que horas Já tem que horas Escreva nos comentários Escreva nos comentários Escreva nos comentários Hoje é... 11 de setembro A gente vai fazer um vídeo Muito especial Amanhã Vai ser muito da hora E a gente vai ter a gente Que... É É Que... É Que... É Que... 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 Vamos lá Gustavo, tive o que atender o telefone aqui, mas, vamos voltar para o que interessa. Nossa, mas essa faltinha aqui também. Ela tá ruim? Ixi, tá falando inglês? Uh, girada mística! Ah, esses toquinhos também demoram muito para tocar, velho. Ah, tá amarrado! Tá de brinques comigo, que ele deu essa falta. Uh, teu golzinho de pênalti chorado, velho, olha. Vou perder o jogo. Puta merda, juizão, olha. Olha, o passe com o Robin deu. Você vai Robin, fica aí. Isso. Robin Uni, é o Robin Uni, o presidente do Robin Uni. Ah, Fer Miller! Oh! Ah! Que passe foi esse! Ah, perdi! Ah, tá bom, né? Pro primeiro jogo, tá bom. Diogo feio. É um sorriso o Diogo lá. Até pegar as manhas, né? Fala aí, Gustavo. Ah! Não, esquece do gamer. Vou falar mais uma vez. Não esquece do gamer. Gustavo Gamer. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Não esquece de favoritar, curtir e se inscrever no nosso canal. Se possível, comente aí o que você achou desse jogo. E vamos dando tchauzinho aqui. Dá um tchauzinho pra galera aí, Gustavo. Gustavo Gamer. Tchau, galera. Ah, deixa eu falar. Tchau. Não sei o que eu falar. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.